Foi condenado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o homem que matou o ex-secretário de Cultura da cidade de Carmo do Rio Claro, Omar Nogueira. Segundo a justiça, Gabriel Leonardo Oliveira, de Lacerda, matou Omar por causa de 20 reais em um celular. O crime foi em agosto do ano passado. Omar foi encontrado morto na casa dele, estava com um lençol enrolado no pescoço. O assassino foi preso um dia depois e confessou que conhecia Omar e se aproveitou disso para entrar na casa dele à procura de alguma coisa para roubar. Olha só o perigo de alguém adentrar na sua casa. Mesmo que for conhecido, a vítima estava dormindo, mas seria despertada e por isso foi agredida e estrangulada. O promotor, o doutor Cristiano Caciolato, conversou com a repórter Zé Vicente no portal Carmo Web e deu detalhes da condenação. Vamos ver, balança aí. Nós recebemos o comunicado da sentença no sentido da condenação do acusado pela prática desse latrocínio a uma pena de 20 anos de prisão. É uma pena que ainda não teve iniciado o cumprimento. A prisão ainda é uma prisão provisória. Cabe recurso dessa sentença, mas já é um posicionamento do Poder Judiciário em relação à grande quantidade de provas e também todos os elementos que cercaram a morte dessa vítima. Esse tipo de crime, chamado latrocínio, apesar de ter o elemento que é a morte da vítima, a morte da pessoa que é roubada, ele não é considerado um crime contra a vida. Ele é considerado um crime contra o patrimônio. E é por isso, então, que o réu não é submetido ao tribunal do júri. Uma vez que no tribunal do júri são submetidos os crimes onde são praticados contra a vida. Como o latrocínio é um crime patrimonial, ou seja, se mata com o propósito de obter uma vantagem através do roubo, ele, então, é julgado pelo juiz singular, que é aquele trabalho rotineiro que nós temos nos dependentes do pobre. Doutor Cristiano, uma resposta rápida, importante para a população, para a família, para todos os envolvidos. Muito importante, extremamente significativa e é um sinal. Um sinal de que a justiça está atenta, um sinal de que o mecanismo está funcionando e que as responsabilidades são apuradas e cobradas.